Opa, eu sou o Roger, você conhece Netflix, Antivírus, Nuvem, Instagram, mas gostaria de saber sobre esses temas e assuntos de uma forma totalmente diferente. Então assista a nossa série Sacadas Digitais. São 28 dias de dicas de coisas do seu dia a dia para você ver, enxergar e usar de uma forma totalmente diferente. São sacadas e dicas com especialistas em uma linguagem simples, prática e útil para você utilizar.